O índice de preços ao produtor, o IPP, tem como foco as indústrias que usam matéria-prima da natureza e as indústrias que produzem diretamente para o comércio ou outra fábrica. Das 24 atividades avaliadas pelo IBGE em setembro, 14 tiveram alta nos preços com relação ao mês anterior. O IPP mede a evolução dos preços dos produtos na porta de fábrica, ou seja, sem fretes, tarifas ou impostos. Para acompanhar essas mudanças, o IBGE investiga em mais de 1.400 empresas os preços recebidos pelo produtor. Em setembro de 2016, o índice de preços ao produtor variou 0,47%, puxado principalmente pela indústria extrativa, que teve uma variação de setembro quanto agosto de cerca de 8%, e a variação dos preços de alimentos, que foi cerca de 1%. Em contrapartida, nós tivemos a metalurgia com uma queda de preço de 1,1%. Já no acumulado do ano, o índice de preços chegou a menos 0,5%. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.